Plena nudez, eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas, não essas produções que a estufa escura, das modas cria, tortas e enfesadas. Quero em pleno espendor, viço e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela, de luxuriantes formas entrevê-la, da transparente túnica através, quero vê-la sem pejo, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua, da cabeça aos pés.